Cara, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra você deixar muito like Que eu acho que ficou engraçado esse vídeo aí Comenta a hashtag Ticolé Se você gosta do meme, gostei do vídeo Que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário Então geral, vai comentando Compartilha com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram E aproveita e me segue no Instagram Meu Instagram é canal do Jotinha, fechou? Quem me seguir no Instagram, eu vou mandar um salve no próximo vídeo Então vai me seguir lá, que é nóis, fechou? Então fica com o vídeo, compartilha pra geral E vamos que vamos Se você for novo aqui no canal, se inscreve Pra gente chegar a 250 mil inscritos E outra coisa, eu faço live todos os dias na StreamCraft O link tá aqui na descrição, vale a assistir minhas lives Fechou, me segue lá E vamos que vamos, galera Oi, 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 oi Ai, ai Tô comendo Ticolé Tá comendo Ticolé Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom Tô comendo Ticolé Tá comendo Ticolé É de melancia É de melancia Me dá aqui, Eduardo Dá pra ele, Eduardo Toma aí, Eduardo Toma aí, Eduardo Pega aí, Eduardo Ticolé é muito bom Ticolé é muito bom Eu tô com o Sandon Ele toma com o Sandon Ai, 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 ai E se liga na minha rima Que eu mando sem caô O Matheus vai dançar O passinho do cocô Vem Vem Ticolé é muito bom Obrigado.